Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro Fintech Day, organizado pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, BMF Bovespa, e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, Ambima. Conta com o apoio da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, CETIP, e também com o apoio institucional da Embaixada do Reino Unido. Solicitamos a todos que mantenham seus aparelhos eletrônicos em modo silencioso durante a permanência no auditório. Também lembramos as hashtags para as redes sociais, hashtag Fintech e também hashtag IEC Brasil, Brasil com Z. Repetindo, hashtag Fintech e também hashtag IEC Brasil com Z. Lembramos àqueles que desejam receber certificado de participação, que é necessário assinar a lista de presença e avisar na recepção. Os certificados serão emitidos eletronicamente e enviados por e-mail apenas aos participantes que declararem expressamente que precisam. A programação completa do evento se encontra à disposição nas mesas de cadastramento, no salão ao lado, onde também estão disponíveis mapas com a localização de restaurantes situados nas imediações do hotel, para facilitar a escolha de local para o almoço, que será livre. Agora, para a cerimônia de abertura do Fintech Day, convidamos os senhores Leonardo Gomes Pereira, presidente da CVM e Shmuel Hauser, presidente da Israel Securities Authority, ISA Israel. Bom dia a todos. Obrigado. Para nós, hoje é um marco bastante importante. Se todos nós queremos olhar para o futuro, pensar como é que vai ser o mercado de capitais daqui a cinco, dez anos. E também, quando eu me faço essa pergunta, eu tenho algumas coisas que não dá para responder. Tem vários fatores que influenciam isso, no caso do Brasil, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da estabilidade política, a questão da taxa de juros. Mas uma coisa é certa, vai ter um fator que já está determinando a direção para onde o mercado de capitais está indo, que é a questão da tecnologia. A tecnologia vem transformando o mercado de capitais com novos modelos que têm sido introduzidos ao longo dos anos. A gente, se olhar o mercado de capitais em 1980, 1990, 2000, 2010, e hoje nós já sentimos essa transformação. E, claro que, mais recentemente, eu acho que houve uma aceleração e uma conscientização das possibilidades que isso traz. Eu estava vendo um artigo agora, há uns dias atrás, e olhando os pesquisadores que estavam construindo uma rede com as áreas do mercado de capitais, onde estão sendo afetadas por tecnologia, meio de pagamento, negociação e por aí. Então, eles estavam montando aquela rede de interconexão e mostrando essa nuvem, como ela estava em 2010 e como ela estava no começo de 2016. E aí, aliás, foi um artigo, a fonte, para quem quiser ver, foi de uma empresa chamada Xpand, que é uma companhia do grupo do BCG, do Boston Consulting Group. E, então, se você olhar essa rede em 2010 e essa rede hoje, em 2016, ela está muito mais densa, tem uma diferença dramática em apenas cinco anos. E isso está afetando todos nós, as plataformas de financiamento, como a questão do crowdfunding, as plataformas de investimento e negociação e também a mais falada, que é a DLT, que, inicialmente, foi associada à questão do blockchain e a questão de como você fazer o trade de bitcoin, mas hoje é uma coisa muito maior e nós vamos estar falando aqui hoje. E essa evolução, ela vai continuar, pois o crescimento dos níveis de poder de computação, eles vão continuar a subir dramaticamente e os custos vão continuar a cair. Também, de acordo com pesquisadores, o custo de processamento, ele caiu cerca de 10 bilhões de vezes entre 1950 e 2000, que foi, 1950 foi quando começou a, vamos dizer, a idade do computador. E também outra coisa que eu achei interessante, estava vendo, para trazer aqui, o smartphone que todos nós temos aqui, um ou dois, ele hoje tem mais poder de processamento que a NASA tinha na década de 60. E é esse movimento que faz com que os emissores, investidores, intermediários, já estejam se comunicando e negociando de uma forma bem diferente do que eles faziam há poucos anos atrás. E, com isso, o regulador do mercado de capitais, ele tem que rever o seu modelo. E como é que ele vai fazer isso? Ele só tem uma maneira de fazer, ele tem que conversar muito e ouvir muito. E é isso que a CVM tem feito. A CVM já tem uma tradição, através da sua forma de fazer normas, de dialogar muito com o mercado, de ter audiências restritas, depois tem audiência pública, de ouvir, entender, e para poder fazer as suas discussões internas da melhor forma possível. Mas, especificamente, nessa questão de tecnologia financeira, o que a gente tem feito? Eu gostaria de falar três coisas. Primeiro, nós temos uma interação muito forte com os standards, os setters internacionais, aqueles que, as instituições que fazem a direção que dão os padrões do mercado de capitais, que é a IOSCO, que é a Organização Internacional de Comissão de Valores, e o Financial Stability Board. Nós estamos muito envolvidos nos grupos, nos trabalhos que estão sendo feitos, porque também é natural que, em nenhum momento, tenham muito mais perguntas do que respostas. A segunda coisa que nós fizemos, nós criamos um hub, um fintech hub. E por que um fintech hub? Porque a gente achou que criar mais um comitê não era por aí. Nós tínhamos que fazer uma coisa diferente. E um hub virtual, com todo mundo bastante, com uma agenda bastante pesada, eu acho que foi a forma certa, pelo menos nesse momento, para a gente começar. Que é uma coisa onde todo mundo divide, está tentando dividir as suas experiências, e, enfim, e ser um fórum livre dentro da CVM para discussão. O que eu acho que está dando resultados bastante interessantes, porque as pessoas não só estão dividindo, mas, por exemplo, quando tem um evento, quando tem um estudo para ser feito externamente, esse hub está naturalmente gerando as ideias e as pessoas para irem participar. E a terceira coisa, que é o diálogo com o mercado, que é isso que nós estamos nos propondo a fazer hoje. Que é estar aqui e ouvir, discutir, trazer pessoas de fora, experts em diversas áreas, para conversar com a gente. E eu acho que isso aqui vai ser uma semente para uma coisa que vai ter que continuar, talvez, para sempre, certamente nos próximos cinco anos. Então, hoje nós estamos iniciando formalmente essa iniciativa. E o que eu espero desse dia? Eu espero ouvir muito, eu vou tentar ficar aqui a maior parte do dia, ouvir das fontes de inovação, e que o regulador tem que zelar pelo equilíbrio do mercado de capitais. E, mais do que nunca, ele vai ter a velha questão pela frente. Como manter o equilíbrio entre o desenvolvimento do mercado, em favorecer a inovação, entender a inovação, e, do outro lado, proteger o investidor, proteger a integridade do mercado e ter certeza que os mercados são resilientes e estáveis. E, para isso, a gente tem que saber identificar os riscos e os desafios dessas novas iniciativas. Nós estamos nos atualizando. Eu acho que nós tivemos uma discussão interna bastante grande sobre crowdfunding esse ano, e vamos estar emitindo a norma. E eu, certamente, aprendi muito nessa discussão, porque eu logo vi que você fazer uma discussão sobre crowdfunding é totalmente fazer uma discussão sobre uma missão tradicional de ações. Mas, para isso, você tem que mudar o teu mindset. Para isso, você tem que estar muito mais aberto a poder discutir. Para isso, tem muito mais dúvidas, para você tomar decisões mais acertadas. Então, e é isso que eu espero de hoje, é ter essa reflexão, estar aberto a ouvir coisas que são diferentes. Porque, se a gente aqui, se não fosse o mesmo, não seria um dia de fintech. Como é que vai ser o dia de hoje? Primeiramente, a gente vai ter o meu caro colega, chamo o Hauser, que é o presidente da CVM de Israel. E, como vocês sabem, Israel é reconhecida como um centro de inovação e de novas tecnologias. Quer dizer, o Shammel tem... A gente conversa há algum tempo sobre isso, sempre que a gente se encontra. E tem umas... Acho que a vida dele já está bem diferente por causa dessas questões de inovação. Depois, vamos ter uma discussão que eu acho muito importante, e tem a ver com aquela questão do equilíbrio entre as coisas. Que é como fazer a ligação entre inovação e boas práticas de conduta. Então, eu pedi ao Evan, que é diretor do Centro de Governança Corporativa de Stanford, o Rock Center, para vir aqui e colocar semente nessa discussão. Porque nós não podemos perder tudo o que nós estamos tentando ganhar do lado de governança corporativa, do lado de boas práticas de conduta. Nós vamos ter que ter um mundo novo e, ao mesmo tempo, um mundo novo que tenha boas práticas de governança. E acho que é isso também, vai ser um ponto de atenção muito grande para a gente. Depois, vamos ter uma visão geral de tendências do que está acontecendo. Falar um pouco de DLT. Mas vamos ter a experiência do Cubo, que é uma das fontes de empreendedorismo no país. E eu acho que eles vão vir aqui para dividir isso com a gente. E depois vai ter uma discussão sobre o impacto nos mercados de capitais. E vamos finalizar com alguns casos reais. E eu acho que isso aí é muito importante. Ver o que as pessoas realmente estão fazendo. E quais são as ideias delas. E eu acho que isso também tem, esse dia de hoje, uma ligação com o resto da semana. Porque essa semana, como vocês sabem, já é uma tradição. É uma semana onde nós temos a nossa conferência internacional, que discute comportamento de investidor. Quer dizer, uma coisa muito importante no nosso calendário de educação financeira. E tem, nós estamos falando de inovação, estamos falando de coisas novas. E, ao mesmo tempo, falando de proteção ao investidor. O investidor tem que estar protegido. Mas, para ele estar protegido, ele tem que estar orientado. Quer dizer, eu acho que tem, nós vamos estar começando essa semana falando de inovação. e vamos estar terminando a semana falando de comportamento de investidor, falando de educação, através também da nossa parceria com a CDE, na sexta-feira. Quer dizer, então, nós vamos estar, eu acho que essa semana tem toda uma ligação entre as coisas que a gente vai estar discutindo aqui. Bom, e eu queria acabar agradecendo aos nossos sócios, que fizeram que esse dia fosse possível. agradecer a disponibilidade de todo mundo, para que todo mundo esteja aberto, né, e participe, né, pergunte, use os coffee breaks para conversar, para dialogar. E eu acho que hoje tem um valor enorme para a CVM, e eu quero que esse valor seja dividido com o mercado. Então, eu desejo a todo mundo um excelente dia. E eu espero que daqui a uns anos, quando a gente olhe para trás, a gente se lembre desse dia como sendo o dia que a gente colocou uma primeira semente nesse diálogo com o mercado. Muito obrigado. 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 Obrigado.